Fim de semana com muito acidente, viu? Uma batida entre um carro e uma moto deixou uma pessoa morta e outra ferida foi no Vale do Aço. O acidente foi registrado na MG 232. É ali nas proximidades do bairro Industrial, em Santana do Paraíso. E o Marcos Lessa está de volta com detalhes desse acidente, né? O Marcos, que tem um moto e um ferido de saldo, né? Pois é, Nico, esse acidente causou um grande congestionamento no final da noite de ontem, aqui no Vale do Aço, mais precisamente ali no bairro Industrial, em Santana do Paraíso. Uma motocicleta seguia pela MG 232, no sentido Santana do Paraíso e Patinga, quando colidiu de frente com um automóvel, que acabou capotando na pista. Segundo a polícia militar, os ocupantes desta motocicleta ficaram gravemente feridos. O condutor chegou a ser socorrido, levado para um hospital aqui do município, porém, ele não resistiu aos ferimentos. A companheira, né, que estava na passageira, né, dessa motocicleta também foi levada para o hospital. A vítima tem 14 anos e sofreu uma suposta fratura no joelho esquerdo. Bom, o condutor desse carro, desse automóvel, que colidiu com a motocicleta, tem 53 anos. Durante conversa com os militares, ele confessou que ingeriu bebida alcoólica. E um outro agravante, segundo a PM, é que a CNH dele, né, a Carteira Nacional de Habilitação, estava vencida havia 30 dias. Eu volto com você, Nico. É, tem que renovar, né, a Carteira, né, e tem um prazo, inclusive, depois da data de vencimento, um prazo que inspira conversar sobre isso hoje com a Arlen, né, porque a pessoa fica como se fosse inabilitada, né. É, obrigado, viu, Marco, por sua informação.